Salve rapaziada da Adaptogen, eu estou aqui com o Sizen e com o Ninja, a gente vai falar um pouco para vocês sobre a preparação, o trabalho dos dois aí foi magnífico, o Ninja apresentou um shape sensacional, na verdade o Sizen já vem fazendo um trabalho excepcional e eu queria que vocês contassem um pouco aí como que foi esse trabalho e até quais serão os futuros, as futuras competições que o Ninja vai participar. Cara, acho que o nosso trabalho deve ter durado aqui um ano, acho que uns 8 meses a gente começou a preparar assim sem ter competição em vista, sabe? Aí o dia que deu na telha ele falou vamos nessa aqui, vamos nessa aqui então, nessa aqui a gente vai fazer a preparação, exceder minhas expectativas a minha também, eu não achei que ele fosse ficar tão simples. Eu quero até já falar uma coisa para o Ninja que eu usava ele como exemplo negativo, desde quando eu vi você aqui, dois anos atrás, né? Eu usava você como exemplo negativo para a questão de carga, porque eu falava assim, não, o shape do Ninja não vai progredir mais por conta da carga que ele já pega, muito alta, então ele não tem mais para onde progredir. E aí, quando eu fui ver ali, tipo, quando eu olhei assim, seu shape, aquele dia que a gente foi fazer a avaliação, eu falei assim, cara, eu acho que você deve ter percebido que eu realmente fiquei surpreso. E aí eu vi que você evoluiu muito, né? Então aí vocês fizeram o trabalho de um ano, mas teve um off nesse período ou já foi em preparação? Teve dois, na verdade. A gente fez um off dele e falou um dia, tô gordo. Eu, tá, então vamos desenguardar um pouco. Aí, um dia ele falou, tô com fome. Tá basicamente isso. Aí, no meio disso aí, que quando ele tava comendo, dessa vez a gente não colocou tanta comida, né? Que ele, realmente, não precisa comer muito pra crescer. Aí a gente manteve ali, tipo, numa manutenção, alguma coisa assim, ele falou, essa competição que eu quero. Aí foi questão de dois meses e ele subiu. Então, tipo assim, ele escolheu a competição, faltando dois meses. Então, pra competição, foi dois meses de preparação. É mesmo. Mas é que ele já tava com BF6 lá, nessa manutenção. É, mas mudou muito, evoluiu demais. E aí, eu queria saber de vocês, sobre um Procard. Porque, pelo que eu vi lá, você confrontou com o Bico e, na minha opinião, você foi o melhor cara do overall. Né, lógico, a arbitragem tem seus critérios, eles escolhem pelos critérios dele. Mas, quando eu olho, assim, muscularidade, definição, pra mim, você foi o melhor cara do overall. E o Bico, a gente sabe que ele já veio de um Procard. Ele já tinha o Procard, mas, como não foi de campeão overall, ele preferiu voltar a competir. Então, você competiu com um cara que já tinha o Procard. Então, eu vejo um potencial em você pra, já, esse ano, agora que vem, conquistar esse Pro. Eu queria saber se vocês já planejaram algo do tipo, ou se ainda tão focando no Amador. Cara, eu acho que, a hora que ele tiver um shape de Pro, a gente com o Procard vai vir, sem planejar o Procard. E vocês, também, é só ter o físico de Pro, que o Procard vem. E vocês só vão querer o Procard, se for campeão overall também, ou não? Se for pra uma competição, é que dá pros três, e você fica em segundo. Não, só o overall. Só o overall. É assim que eu gosto de ver. Eu também penso assim. Até porque eu acredito que o Ninja não almeja ser um... Ele faz isso porque ele gosta. Eu gosto. Ele não quer ser um atleta profissional. Quer competir. É o gosto. É, isso é bom, porque a gente volta àquele tempo antigo. Nesse meio tempo, eu acho que é muito mais legal ele ser um Amador do Bom, do que ser um profissional que vai pegar um capim. Eu penso exatamente nisso. Já tive uma discussão até, porque eu falava assim, foi até... Quando o Felipe, o Felipe Moraes, não, quis o Procard, a gente tava numa live, e eu falava, não. Eu acho que o atleta, ele é que tem que escolher a carreira dele. Ele fala assim, não. Eu prefiro ser igual o José Carlos Santos. Eu prefiro ser um Amador que vivo ganhando competições, porque é um Pro que não vou ganhar nunca nada. Só pra ter o cartãozinho na carteira. O cara que pega o Pro, daí fala, não, agora eu vou fazer um off de dois anos com o Pro, faz dois anos de off, chega lá uma bosta igual. Tem uns que pegam o Pro e se aposentam. Os que pegam o Pro e se aposentam? Então, eu acredito que esse Pro, pelo que eu vejo, provavelmente você vai recusar, porque ano que vem eu acredito que você vai conseguir pegar esse Pro, pelo shape que eu vi no palco, eu venho acompanhando todas as competições. Amanhã mesmo eu vou ir pra Santa Catarina, que eu vou aumentar o sul brasileiro. Então, pelo que eu tenho visto, cara, você me surpreendeu. O seu trabalho, que eu tenho cada vez conhecido mais, não tem nem o que falar. E a gente espera que o time todo, o Adaptergen, feche com o Sainz, porque realmente o trabalho tá diferenciado. O time todo é muita coisa. É muita gente. A gente vai jogar a carga... Ai, cara, e as férias, mano? Pelo amor de Deus. Depois das férias, você pega o quê? Quando faz um trabalho bom, é isso, não tem jeito. Parece que não tem competido com você. Tem que fazer que nem eu. Quando eu saio de férias, eu ainda levo todo o material que eu gravar onde eu estiver. Não, eu consigo, eu vou desligar tudo. É, tem hora que dá vontade. Eu vou pra dois mil quilômetros longe, que depois eu não me achar nem... Principalmente a cabeça. Deixar o celular... Deixar um incômodo, um robô no meu lugar. Mas não tem jeito. O seu trabalho tá diferenciado. Ou é o seu trabalho, ou de ninguém vai ficar igual. Porque realmente o que você tem feito é algo totalmente diferenciado. Mas no caso do Ninja, você já tem uma competição alto? A gente tinha pensado no... Homens? A gente tava projetando... Um mês de setembro, hein? Alguma coisa em setembro. Ah, eu achei que ia pôr no Arbor de Tresk já. No Arbor de J. Não, a gente tava pensando em fazer um off de verdade. Pra evoluir mesmo. Trabalhar os pontos que a gente já sabe que tem que trabalhar. E chegar lá não pra um top 2. A gente vai chegar lá competitivo de verdade. Isso aí, isso aí. Então a gente vai tentar trazer pra vocês aí todo o conteúdo dessa preparação. Mostrar toda a evolução do Ninja. Desse off-season e da preparação. Então se vocês puderem, façam a inscrição no canal. Deixa o like. Ativa as notificações pra sempre que sair um vídeo aqui vocês ficarem por dentro de tudo. E eu vou tentar passar pra vocês o máximo possível. Tentar sobrar o máximo possível aqui de informação desse cara que realmente é um mestre no que faz. E esse cara também aqui, ó. Que é um gigante, mano. E tá impressionando realmente. Então fica ligado, faz a inscrição. E é nóis. Tamo junto. E é nóis. 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 Obrigado.